O que é isso? É um Estado fascista, não é isso? Estamos vivendo um Estado fascista. De novo. De novo, infelizmente. Voltamos a ser um país conduzido por um pensamento fascista. Com relação a essa questão de gênero e sexualidade, recentemente, a partir de uma entrevista sua para a Folha de São Paulo, foi criada uma polêmica bastante superficial. Ah, idiota. Idiota, 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 completamente idiota. Tão idiota que eu não me dei o trabalho nem de responder. Eu pensei assim, porque quando chegou no ponto em que falava do meu apartamento, eu disse, o que tem a ver meu apartamento com a história? Isso está me parecendo inveja. Aí eu disse, ah, é? Então, encerrei o assunto aqui. Sabe? Então, disse, vamos ver quantos dias durará. Durou três. Essas polêmicas de rede social... Era tão imbecil, era tão imbecil que não dava para nem... Se eu respondesse, aí sim, alcançava o objetivo, né? Sim, sim. É, é. Aí eu não respondi. Você acha que a liberdade é mais importante que a igualdade? Ou, efetivamente, a busca por um equilíbrio entre esses dois valores deve ser buscada, mesmo que em um horizonte utópico? Eu acho que tem que ser buscada. Eu estou abismado com a quantidade de gente abandonada pelas ruas do nosso país. Isso me deixa envergonhado. O Rio de Janeiro, aqui... Estamos falando de uma área nobre do Rio de Janeiro. Você não imagina a quantidade de gente dormindo pelas ruas. Eu estou vindo de São Paulo, onde eu saí uma hora da manhã do teatro, onde eu fui me apresentar, e vi quantidade de gente andando pela rua, esfarrapadas naquele frio. Isso é uma vergonha, sabe? Isso é uma vergonha. Então, eu acho que tem que ter liberdade, mas tem que ter igualdade, tem que ter respeito pelas pessoas, sabe? Sim, sim. Tem que ter respeito pelas pessoas. Nesse sentido, ainda, assim, a gente não tem a menor dúvida que até é historicamente comprovado que sua importância para a liberação comportamental foi incomensurável. E, fora isso, você acha, na sua opinião, que esses movimentos LGBT, enfim, as siglas acabam sempre mudando, mas você acha que eles têm uma abordagem reducionista? Eu vou explicar melhor, assim, eles têm a restringir a existência da humanidade, a sua sexualidade. Quando eu disse isso, gay é o caralho, eu sou um ser humano, porque eu não quero restringir a minha existência ao que eu faço com o meu sexo. Eu sou muito mais do que isso. Então, isso, a minha sexualidade, eu coloco, assim, num segundo ou num terceiro lugar, sabe? Antes disso, eu sou um ser humano, com todo, que pretendo ser uma pessoa que pensa, que presta atenção, que raciocina. Então, muitas coisas me incomodam, como isso que eu falei para vocês agora, nesse momento, desse povo abandonado no meio da rua, isso é uma indecência. Isso é uma indecência. Então, eu acho que é redutor. Embora eu ache que tem que defender, que tem que se levantar em defesa das liberdades. Sempre defendi essas liberdades, mas nunca fiquei restrito a isso apenas. Eu sempre falei dos negros, eu sempre falei dos índios. São duas coisas sérias no nosso país que ainda não foram resolvidas. Já deveriam estar resolvidas. E não estão. Fala sobre a repressão de povos indígenas no período da ditadura e que é uma informação brutal. São números, assim... Assustadores, né? Assustadores, mas continua. E continua. Continua. Porque estão assassinando índios ainda. E os negros, a gente sabe da situação deles. Ontem eu vi no jornal de uma televisão uma situação, assim... Um policial invadindo um barraco, não sei aqui no Rio de Janeiro, não sei onde, e várias mulheres aqui do lado de fora, ele com um fuzil na mão, e várias mulheres reclamando daquilo. E aí, uma delas disse assim, é por causa disso que vocês estão sendo mortos. Vocês viram isso? O cara, menino, saiu já dando tiro pra cima e não sei como é que acabou a história, porque a mulher desapareceu de cena e ele correu atrás dela e continuaram os tiros. Não é assim de anjo. Vocês têm que dar o respeito pra ser respeitado. Tá bom. Vambora. Tá bom. Tá bom. Vambora. Tá bom. Vambora. Por isso que tem muitos aí perdendo a vida de bobeira. Eles vão me hoje a ouvir. Por isso que tem muitos aí de vocês perdendo a vida de bobeira. O que que tu falou? O que que você falou? O que que você falou? O que que você falou? Tá morrendo? Ué, você vai me atender? Você vai me atender? Você vai me atender? Não pode. Mas não pode. Mas não pode. Mas não pode. Tá agredindo mulher o cara. Não, não, não. Não, não.